Salve, salve, geral, papituca, 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 papituca na área! É, gente, hoje um videozinho bem de boa pra você. Na verdade, o papituca tem uma preocupação, porque você acabou de passar ainda pelos grandes grupos de vegetais, vai passar ainda por algumas estruturas interessantes, mas a gente tava vendo até agora, basicamente, a reprodução em briófitas, em pteridófitas, em giminospermas e angiospermas. Você deve ter reparado que o ciclo de vida era sempre o mesmo, aquele ciclo chamado de diplobionte, um ciclo com dois tipos de adultos, né? O gametófito e o esporófito. Cada ciclo com a sua particularidade, óbvio, mas em todos os ciclos acontecia o fenômeno da fecundação, beleza? Que nada mais é do que a junção... nada mais é do que é quando os gametas se encontram, né? O gameta do papai com o gameta da mamãe, o gameta masculino com o gameta feminino. O que o papi vai fazer nessa aula? Apenas comparar, basicamente, esses encontros de gametas, essas fecundações, nos quatro grupos de plantas, beleza? Papi, você vai entrar em detalhe? Não vou entrar em detalhe, porque o detalhe, ele tá em cada aula dos grupinhos pra você. Aulinha lá da briófita, tem o ciclo do músculo. Aulinha da pteridófita, tem o da samambaia. Aulinha da giminosperma, tem o ciclo do pinheiro. Da angiosperma, papi desenhou a flor, aquela parada toda. Hoje o papi quer mostrar apenas a junção de gametas. Tudo bem? Beleza? Papi, mas você já deu lá. Eu sei, mas eu quero detalhar e eu quero relembrar alguns pontos importantes. E eu acho que assim, quando a gente vê os quatro ao mesmo tempo, às vezes fica mais fácil você entender alguns detalhes. Tá certo? Então olha só o que o papi fez. Bdibriófita, Pdibderidófita. O papi vai fazer os dois ao mesmo tempo, porque o encontro de gametas, o encontro de gametas nessa planta é o mesmo esquema, ok? Giminosperma e angiosperma, o esquema é quase parecido. Como não é igual, ele é muito parecido, mas não é igual. Como não é igual, o papi vai fazer giminosperma e angiosperma separados, beleza? Então vamos lá, ó. Briófita e pteridófita. O gameta masculino é o anterozoide. O feminino é a osfera, beleza? O masculino tem o rabim, o feminino não tem. Então o gameta masculino vai deslocar até o feminino. Sim, ele vai nadando, tá ligado? Vai dando umas braçadas ali. Peraí, peraí, peraí. O papi Tuca diz que ele vai nadando. Se ele vai nadando, então aqui é essencial a presença de água. É por isso que a gente fala então que briófitas e pteridófitas são plantas dependentes da água para fecundação, beleza? Papi, como que o gameta masculino sabe que o feminino está lá? O feminino está soltando substância química que vai atraindo aquele masculino. Então peraí, que a parada aqui é química, ok? Vamos dar nome? Químio. Químio porque envolve substância química. Como o masculino está se deslocando na direção do feminino, esse fenômeno de deslocamento a gente dá um nome. Taquitismo, 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 taquitismo. Então o fenômeno a gente chama de quimio-taquitismo, beleza? Esse encontro de gametas graças ali à substância química, né? Que o feminino soltou e o masculino foi nadando. Então taquitismo é de deslocamento e químio, substância química. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Ah, mais um detalhe. Esse encontro aqui, dependente da água, a gente chama de oogamia. Oogamia, beleza? No caso de gimnosperma e angiosperma, o processo é um pouquinho diferente. Por quê? Dá uma olhada no gameta masculino dessas duas plantas. Ele não tem flagelo, beleza? Se ele não tem flagelo, ele não consegue se deslocar. Papi, então como que ele vai fazer pra chegar até o feminino? Calma, calma que o papi vai mostrar pra você. Detalhe, feminino continua sendo a oosfera. Só que agora ela tá dentro de um baúzinho. Esse baúzinho é o tal do óvulo. Cuidado, velho. Lá em animal, óvulo é gameta. Aqui, óvulo não é gameta. O gameta feminino é a oosfera. Tudo bem? Beleza? E aí, como que esse masculino vai chegar até aqui? Primeiro, como ele não tem mais flagelo, igual aqui, ele não vai mais ser chamado de anterozoide. Ele vai ser chamado agora de núcleo espermático. Isso vale tanto pra gimnosperma quanto pra angiosperma. Então, gameta masculino agora muda de nome. Núcleo espermático. Como que ele vai chegar até aqui? Agora ele não vai precisar nadar, né? Porque tem um pauzão pra levar ele. Aí, papi, sério, é um pauzão, velho. Um pauzão. E esse pauzão vai entrar no óvulo pra que esses dois gametas possam se encontrar. Então, o papi vai apagar aqui o gameta masculino. E olha o pauzão. Olha o pauzão. Olha o pauzão. Olha o pauzão. O pauzão, ele vai entrar no óvulo. Tudo bem? Então, o pessoal não vai desenhar ele entrando porque você não vai ficar muita mistureba ali. Mas eu quero que você entenda que o pau entra no óvulo. Beleza? E olha quem tá lá na pontinha do pau. Esse é um núcleo espermático. Tudo bem? Beleza? Você não vai me escrever na prova que tem pau, tá ligado? Você vai lembrar que o nome dessa estrutura é tubo polínico. Então, aqui depende da água pra juntar. Aqui não depende porque tem o tubo polínico. E quando vai pelo tubo polínico, velho, a gente chama esse fenômeno de sifonogamia. Sifonogamia. Lembra assim, ó. Sifufu, né? Se tem um pau, sifufu. Se tem um pau, sifufu. Sifufu. Sifonogamia. Beleza? Sifonogamia. Aqui é o ogamia. Aqui é sifonogamia. Na angiosperma, é quase igual, velho. Tá aqui o gameta masculino. E ele vai ser levado por um pau que é o tubo polínico. Tudo bem? Beleza? Alô, tubo. Bem esquema. Só que na angiosperma, são dois gametas masculinos. Tá certo? Você tem o primeiro... Vou abreviar, tá? Núcleo espermático. E você tem o segundo núcleo espermático. Aqui na ponta, tem um outro núcleo que não é gameta. É um núcleo vegetativo. Beleza? Dentro do óvulo na angiosperma, além da osfera, você vai ter outros dois gametas, que são os núcleos polares. Tudo bem? E aí você tem que lembrar, tá? Que esse primeiro núcleo espermático junta com a osfera, isso é uma fecundação. O outro núcleo espermático junta com esses dois núcleos polares. É a segunda fecundação. É por isso que a gente fala que em angiosperma, rola a dupla fecundação. Esse gameta com esse, uma fecundação. Esse gameta com esses dois, outra fecundação. Tá certo? Beleza? Em todos os outros grupos, ó, é uma fecundação só. Junta esse com esse, junta esse com esse. Acabou. Beleza? Então aqui tem um pausão, mesmo esquema. Se for no gamia, mesmo esquema. Ah, outro detalhe importante. Como que o gameta masculino sabe que o feminino tá aqui? De novo, o feminino tá soltando a substância química. Só que agora, não é o gameta masculino que se desloca na direção do feminino. É um pau que cresce na direção do feminino. De novo, é um pau que cresce na direção do feminino. Então, peraí. É um fenômeno químico. Então a gente vai usar a palavra químio, químio. Só que agora a gente não fala em taquitismo. A gente fala em tropismo. Isso vale tanto pra gimnosperma quanto para a angiosperma. Então, olha só. Químio de substância química e tropismo. Crescimento. Então agora é o pau que cresce na direção da substância química que o gameta feminino está soltando. Aqui, a mesma coisa. Então, ó, pra finalizar, hein, velho? Pra finalizar, briófito e pteridófita, mesma coisa. Gameta masculino tem flagelo, feminino não tem, junta pela água. Processo chamado de ogamia. Por que ele vem daqui pra cá? Porque aqui está soltando substância química. Então é chamado químio, taquitismo. Químio de substância química, taquitismo, deslocamento. Plantas que dependem da água pra fecundação. Gimnosperma e angiosperma não dependem mais da água pra fecundação porque tem um pausão. Como tem um pausão, a gente chama de sifufu. Sifonogamia, beleza? O gameta masculino muda de nome. Agora não é mais anterozoide, passa a ser núcleo espermático. E ele vai juntar com a osfera que está dentro do óvulo. Vai juntar com a osfera que está dentro do óvulo, beleza? Só que no caso da angiosperma, além do primeiro núcleo espermático, você tem outro. Que vai juntar com esses núcleos polares aqui. Então aqui, quimiotropismo, tudo bem? Substância química que atrai o crescimento do tubo polímero. Mas vai até montar aqui, tá? Ó, crescimento. Deslocamento, aqui é deslocamento. Tudo bem? Ficou claro? Era isso que o papo queria mostrar então nessa parte aí de comparações de fecundação. E não esqueçam, gimnosperma e angiosperma são plantas que não dependem mais da água pra fecundação. Afinal, elas têm o pausão. Papi Tuca te espera na próxima. Um beijo bem gostoso pro seu coração e tchau!